Achei que a barata tava grande Mano Ai, eu já sei, eu vou fazer a live de sentada com as pernas pro alto Mano, cara, você tá rindo, velho, é uma desgraça, mano Achei, Cindy! Meu Deus do céu! Eu achei, Cindy! Ela tá aqui! Ela tá no meu volante! Ela tá no meu volante! Filha da puta! Morre! Ah! Ela tá aqui! Ai, ela tá embaixo! Ela tá aqui! Filha da puta! Morre! Eu passei tudo nela, Cindy! Eu tô defendendo nela, Cindy! Ela vai morrer! Ela vai morrer! O que eu vou fazer? Eu não quero fazer! Eu tô no telefone! Eu tô morrendo!